Formandos de várias áreas da PUC Goiás receberam os diplomas de conclusão de curso em mais uma colação de grau institucional. A colação de grau é formandos de 26 cursos de graduação da PUC. Parentes e amigos lotaram o auditório para prestigiar este momento tão importante na vida de cada um deles. Para alguns, hora de encarar o mercado de trabalho com a excelente formação da universidade. Com certeza, com essa formação que nós recebemos aqui na PUC Goiás, de muita qualidade, nós colocaremos a serviço da vida como slogan da própria universidade, em favor da sociedade, principalmente no meu curso, que é a economia, nós estaremos agora ajudando o país a crescer. Agora é ingressar e se dedicar no trabalho, no ambiente de trabalho. O Eurípides veio acompanhado da namorada, que está satisfeita com a formação dele. Muito feliz, porque a formação, querendo ou não, ela abre portas, né? Uma formação de qualidade, ela com certeza faz com que a pessoa seja mais que um graduado, ela seja realmente um fornecedor de conhecimento, de serviços para o seu país, né? E com este apoio, agora é só pensar no futuro. Primeiramente, agora é esperar a aprovação da OAB, né? Para a gente poder ingressar aí no mercado de trabalho e correr atrás, né? Talvez pós-graduação e ir atrás. A colação de grau institucional foi presidida pela pró-reitora de pós-graduação em pesquisa, Milka Severino, que lembrou da importância da cerimônia na vida dos novos profissionais. Para a universidade é um momento mágico, de muita alegria. Fica registrado mais um papel importantíssimo da universidade, contribuindo com a formação de recursos humanos nas diferentes áreas do conhecimento para atender as demandas da sociedade.